Fala galera! Já curta o vídeo para não esquecer, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações. Fala aí rapaziada, hoje é domingo, dando continuidade aí no Nutricivo Mistério, já aprontei aqui, já fiz todos os retoques e está pronto para a pintura. Agora é secar, dei aquela lixa d'água aí para poder ficar a peça lisa, a massinha aqui para dar os retoques e agora vou meter tinta nisso aí para ficar aí naquele padrão aí que vocês estão acompanhando. Raquel vai mostrar para vocês agora, eu já coloquei o para-choque traseiro lá no local e vamos que vamos rapaziada, vou dar sequência aqui e acompanha para a gente aí, não deixa de curtir. Eu estou sentindo aí que o pessoal está devagar aí, está diminuindo muito a visualização, eu acho que eu vou voltar a botar só um vídeo por semana que eu achei que o pessoal ia gostar aí, mas acho que não. Beleza rapaziada? Então vamos que vamos, semana que vem eu já vou pegar naquele triciclo e faço isso, boto um vídeo por semana ou dois no máximo. Valeu? Tamo junto! E aí Então, rapaziada Eu dei um preto ali, né, pra fazer uma base Ela dá uma camada ali bem, bem, bem espessa de tinta Esse é um preto liso E agora eu vou jogar o preto Onix por cima, né Eu dei um preto grosso pra poder dar um acabamento melhor nas soldas, né Aonde foi dado massa E agora vou meter aquele preto Onix por aí Então, rapaziada Vocês estão vendo aí que eu tô pintando muito rápido, né De repente vocês vão achar estranho Pô, o Riquel pinta isso aí rápido, cara Ele vai, sabe, sem dar tempo Mas o que que acontece? Aí, quando vocês estão pintando tubo É diferente de pintar um capu de um carro, uma porta de um carro O tubo, ele empoera muito quando você for pintando devagar Então, o método mais fácil, né E o que eu achei pra pintar o tubo É você trabalhar com a pistola bem encharcada Dar uma mão bem encharcada E ser rápido, tá Não deixar a tinta secar E nessa você vai dando a volta em volta do tubo Vocês reparam aí Que eu vou pra lá, vou pra cá e jogo tinta E volto do outro lado de novo e jogo tinta Aí eu tô dando o preto Onix, tá O preto à base de poliéster E uma coisa rápida A pistola tá saindo muita tinta nessa hora Entende? Então, dá pra se pintar rápido assim Pra não deixar ela escorrer E aí eu já jogo de baixo pra cima De frente Aí daqui a pouco eu já vou pra trás Já começo a jogar tinta também E no final aí Vocês vão ver depois aí já Com verniz Mas sempre que eu tô pintando tubo É essa velocidade aí que eu uso Com bastante tinta saindo da pistola E uma velocidade bem rápida E jogando de cima pra baixo Pra que ele empoere Aí eu tô jogando em cima Ele vai empoerando embaixo Aí eu já vou descendo Já vou jogando tinta, tinta, tinta Até chegar lá embaixo Acompanha aí E aí E aí E aí E aí Então rapaziada Eu não falei com vocês né Eu dei um preto base E depois vim com o preto ônibus aí Dando aquele efeito metálico E agora é dar um verniz Para vir um brilho né Então é isso aí Eu vou dar o brilho aqui E depois eu mostro para vocês Então é isso aí rapaziada Finalizando né Peça aqui já pintada No preto ônibus Com aquele acabamento de solda aí Que vocês estão acompanhando Muito trabalho Muita lixo Mas No final fica bacana Tá aí de cabeça para baixo né Esse é o para-choque do mistério Não dá para entender muito Mas quem está acompanhando aí Está vendo como Como é que ele vai ficar Vocês já acompanharam aí também Viram Como ficou o para-choque traseiro No local E esse aqui só vai para o local Depois que tiver com a pintura Toda completa Lá no chassi né Porque A traseira é só cobrir E pintar o restante Esse aqui não Esse aqui Só vai para lá No final Então é isso aí rapaziada Valeu Não deu tempo de pintar a frente Porque hoje começou já a esfriar Essa hora aqui já está muito frio Né São 5 horas da tarde E a temperatura cai demais Então não vou correr risco de De estragar a pintura Valeu Então é isso aí Vamos que vamos Até a próxima Tchau